Essa reunião se destina a apreciar matérias constantes na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências, o e-mail recebido por meio do falha com as comissões. Solicitação de revisão da Lei nº 21.121, de 2014, Lei do Passe Livre do Idoso, para que seja igual à Lei Federal, na qual o idoso tem o direito de retirar o passe livre com três horas antes de viagem, facultando a chegada ao seu destino. A presidência ainda acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designadas como relator. O projeto 39.00, de 2016, no turno único, do deputado Gustavo Santana. O 4.490, de 2017, no turno único, do deputado Anselmo José Domingos. O 4.179, de 2017, do deputado Fábio Xerém. O 4.587, de 2017, turno único, do deputado Celíndio Sintrocel. O 3.909 e o 4.588, 1, de 2016, ou de 2017, no primeiro turno, do deputado Celíndio Sintrocel. O 3.966, barra 2016, e o 4.363, de 2017, 4.547, de 2017, no primeiro turno, do deputado Anselmo José Domingos. O 4.162, de 2017, o 4.448, de 2017, o 4.465, de 2017, no primeiro turno, do deputado Gustavo Santana. E ainda, o 4.269 e o 4.364, o 4.499, todos de 2017, no primeiro turno, do deputado Fábio Xerém. E ainda, o 4.520, de 2017, no primeiro turno, do deputado Gustavo Valadares. A comissão suspender... Não pode continuar? Então, passe... Obrigado, Lucas. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Então, vem à mesa o requerimento do deputado Gustavo Santana para que sejam apreciados, em último lugar, as seguintes proposições, 3.966, 4.362 e 4.547. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. A doutora Renata trouxe o meu óculos, doutora Renata. Estou aqui sofrendo. Não posso continuar na presidência? Isso. Projeto de lei 4.161, barra 2017, que dispõe sobre a desacetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo aduado ao município de Manhú Mirim. Como relator, passo a emitir o parecer. O relatório, o projeto é de autoria do deputado Roberto Andrade e dispõe sobre a desacetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo aduado ao município de Manhú Mirim. Fundamentação. Como o projeto não havia sido abaixado em diligência aos órgãos do poder executivo, responsáveis pela política estadual de transportes, antes de chegar a essa comissão, propusemos, então, que o fosse para subsidiar nossa análise. Dessa forma, a Secretaria de Estado, Transporte e Obras Públicas, Departamento de Edificação, Estradas e Rodagem, opinaram favoravelmente ao texto substitutivo proposto pela Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo óbvices por parte dos órgãos atualmente responsáveis pela rodovia e, por sua vez, havendo total interesse do município em assumir sua gestão, manifestado tanto na justificativa como nos ofícios que compõem a documentação relativa à tramitação da matéria em análise, entendemos que a municipalização do referido trecho rodoviário poderá contribuir para a melhoria da circulação de pessoas e veículos que hoje utilizam rodovia, visto que a gestão, manutenção e operação dessa via passarão a ser de responsabilidade da administração municipal e ente federativo conhecedor maior das demandas da comunidade local. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4161-2017, na forma substitutiva 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, colocamos o parecer em votação. Em votação, o parecer. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Vamos ter que suspender o trabalho por alguns minutos e retomaremos a reunião mais adiante. Municipalização do trecho rodoviário estadual que especifica do deputado Gustavo Santana. Por se tratar de... Passo aqui a ler o relatório. O deputado que se escreve na condição de relator do projeto de lei de autoria do deputado Gustavo Santana que dispõe sobre a municipalização do trecho rodoviário estadual que especifica das outras providências nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição baixada em diligência. A Secretaria de Estado da Casa Civil e Relação Institucional para que esse órgão se manifeste sobre a oportunidade e a conveniência da matéria. E a Prefeitura de São João do Paraíso para que se manifeste sobre a doação pretendida. Em votação, requerimentos. Deputados que concordem e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Projeto de lei 4364-2017 que altera a redação da lei 21.873 de 3 de dezembro de 2015 que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao município de Conceição dos Ouros e trecho da rodovia do município de Ibirité de autoria do deputado Adal Clever Lopes. Passo a emitir o relatório. Como já foi falado, preliminarmente a proposição foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esse órgão colegiado a fim de receber parecer quanto ao mérito nos termos do Regimento Interno. Fundamentação. A finalidade da doação é que no imóvel sejam realizadas atividades educacionais, esportivas e de lazer, estando bem sujeito à reversão ao patrimônio do Estado, se fim do prazo de cinco anos, contados da laboratura da escritura pública de doação, não lhe tivesse sido dado a legítima... a destinação prevista. Em justificação, o autor esclarece que a diminuição do terreno se faz necessária. Uma vez que parte da área cuja doação foi autorizada pela Lei de 21.873, de 2015, afigura-se vinculada à Secretaria de Estado e Educação para o funcionamento de escola da rede pública estadual. Para não me alongar, como não há modificações nos dispositivos que tratam da desafitação do trecho rodoviário, sobre o que seria a competência dessa comunicação opinar, não vemos óbvio se a transmitação da matéria. A proposição será examinada posteriormente pela Comissão de Administração Pública a quem compete analisar o seu mérito. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei com a emenda número um apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, passamos à votação. Em votação, o parecer, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Projeto de lei 4497, em primeiro turno, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município de São José do Goiabal, de autoria do deputado Lafayette Andrada. Passo, como relator, a apresentar o nosso requerimento de diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais para que informe a essa casa se há algum óbvio se a transferência do domínio pleiteado. E à Prefeitura de São José do Goiabal para que se manifeste sobre a doação pretendida. Em votação, requerimento, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Projeto de Lei 4520-2007 será retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais. Ainda é o Projeto de Lei 4548-2017. Contamos agora com a chegada do deputado Anselmo. Muito obrigado, deputado. Projeto de Lei 4548-2017 que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Jequeri. Por ser de minha autoria, passo à apresentação do relatório que, na verdade, se trata de um requerimento de diligência que solicita à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais para que esse órgão se manifeste sobre a oportunidade e a conveniência da matéria. Em votação, requerimento, os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda, Projeto de Lei 4692-2017 que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município de Estrela do Sul de autoria do deputado Lafayette Andrada. Passamos a apresentar o requerimento de diligência que solicita à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais para que esse órgão se manifeste sobre a oportunidade e a conveniência da matéria. Em votação, o requerimento, os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Agradecemos aqui a participação do deputado Gustavo Santana e agradecemos a presença do deputado missionário Márcio Santiago. E registramos aqui a presença do... O prefeito Vavá da cidade de Caraí é Vavá por ser Wanderlei... Não, é, Bé. É ser Vavá, é, Bé. Ah, então. Não iríamos acertar nunca aqui. Obrigado, prefeito, pela presença. Ainda chamaremos aqui o projeto de lei 3966-2016 que dispõe sobre o trecho de desafetação do município de Ponte Nova sobre a relatoria do deputado Anselmo José Domingos. Pergunto ao deputado se está pronto para apresentar o relatório. Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Anselmo José Domingos. Boa tarde a todos. Esse é o nosso parecer. Ao projeto 3966-2016 de autoria do deputado Cristiano Silveiro o projeto de lei em epípio dispõe sobre a desafetação de PEM público e autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ponte Nova o trecho que especifica. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação, Obra Pública e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora essa matéria a este órgão colegiado para receber e parecer quanto ao mérito. O projeto de lei 3966-2016 dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia MGC 329 que corta o município de Ponte Nova do posto Vitória até o entroncamento com a MG 262 compreendida entre quilômetro 135.1 e quilômetro 137.7 e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Ponte Nova para integrar seu perímetro urbano destinando-o à implantação de via urbana. Determina ainda no artigo 3º que o trecho reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de 5 anos contado de laboratório da escritura pública doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Na justificação, o autor ressalta que o crescimento do município atingiu as margens da rodovia e a doação do trecho viabilizará a implantação de infraestrutura para a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico, habitacional e industrial da localidade. Observamos também que a proposição em análise é autorizativa, ficando a discricionalidade do Poder Executivo efetuar tal doação. Se efetivado, os trechos passarão para a jurisdição municipal, sendo inseridos no período urbano e caberá ao município a responsabilidade por sua manutenção e conservação. Ademais, como bem ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, a doação do trecho da rodovia não implica alteração na natureza jurídica do bem público, que voltaria a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana. A modificação incidirá apenas sobre a titularidade do bem que passará a integrar o domínio público municipal. Portanto, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 9666, 2016, no primeiro turno, na forma do substitutivo número um apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o nosso parecer. Em discussão, parecer, não havendo quem queira discutir, em votação, parecer, os deputados que concordam e permanecem como se encontrem, aprovado. Ainda, sobre, ainda, o nosso último projeto, o projeto 4363, de 2017, que dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia no município de Caiana, de relatoria do deputado Anselmo José Domingos. Eu pergunto ao relator se está com o relatório pronto para a sua... Sim, senhor presidente. Com a palavra o deputado Anselmo José Domingos. Esse é o relatório. De autoria do deputado Adal Clever Lopes, o projeto de lei em PICF dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifique e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de Caiana. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridiceidade, constitucionalidade e legalidade da proposição com a emenda número 1 que apresentou. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber e parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 12 do regimento interno. O projeto de lei 4363-2017 dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia LMG 834 compreendida entre o quilômetro 6.9 e o quilômetro 8.5 com a extensão de 1,6 quilômetro e autoriza o poder executivo a doa ao município de Caiana para integrar seu perímetro urbano destinando à implantação de via urbana. Determina ainda no artigo 3º que o trecho reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contado da publicação da lei autorizativa não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Na justificação, o autor ressalta que o trecho objeto da proposição em apreço já integra o perímetro urbano da cidade com todas as características necessárias para a instalação da via urbana. Observou que a transferência de tutelaridade garantirá autonomia ao município para intervenções e melhorias de interesse local atendendo aos anseios dos munícipes. Lembramos que a proposição em análise autorizativa ficando a discricionalidade do Poder Executivo efetivar tal doação. Se efetivados, os trechos passarão para a jurisdição municipal sendo inseridos no período urbano e caberá ao município a responsabilidade pela sua manutenção e conservação. Ademais, como bem ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, a doação do trecho da rodovia não implica alteração na natureza jurídica do bem público que voltaria a ser afetado com a utilização do percurso como via urbana. A modificação incidirá apenas sobre a titularidade do bem que passará a integrar o domínio público municipal. Concluo, portanto, que diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 4363-2017 no primeiro turno com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, aparecer, não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão em votação. Os deputados que concordam em permanência são como se encontrem aprovada. Ainda, o nosso último, o último projeto de lei, agradecendo aqui a presença dos deputados Coronel Piscinini e do missionário Márcio Santiago. Nós temos aqui o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar o trecho que menciona e dá outras providências do deputado Bosco, de relatoria, do deputado Anselmo José Domingos. Questiono o relator se está preparado para emitir seu parecer. Senhor presidente, nós não vamos emitir parecer, nós estamos fazendo um requerimento com o segundo conteúdo. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei 4547-2017, autoria do deputado Bosco, autoriza o Poder Executivo a municipalizar o trecho de rodovia que menciona e dá outras providências, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais para que informe a esta casa se há algum óbvio a transferência do domínio pleiteada. E também à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para que se posicione sobre a matéria. Esclarecemos que o objetivo material do projeto de lei é desafetar o trecho da rodovia MG20 que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Belo Horizonte. Esse é o requerimento. Pois, muito bem. Em votação, requerimento. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, o parecer de redação final do prédio de lei 3856-2016. Em discussão, os pareceres. Encerrada-se a discussão. Em votação, os pareceres. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontrem. Aprovado o projeto de redação final. Ordem do dia. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreenda a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Em votação, o requerimento 9463-2017, deputado Duarte Vechi, que solicita que seja encaminhado a DR, pedido de providências para instalação de redutor de velocidade na rodovia MG459, na extensão da avenida Presidente Tamar Franco, no sentido Monte Sião. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda o requerimento 9556 da Comissão de Participação Popular, que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, pedido de providências para solicitar a obra de pavimentação na rodovia MG416 e LMG744, para viabilizar a construção de passarela e instalação do radar na rodovia BR-120, no bairro Silvestre, em Viçosa. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda da Comissão de Participação Popular, vem à mesa o requerimento que solicita que seja encaminhada ao CETOP, pedido de providências para a realização de ações preventivas e ostensivas de segurança na estrutura do transporte público metropolitânico e intensificar a fiscalização dos transportes públicos metropolitano e intermunicipal com relação à parada nos pontos de ônibus para embarque de pessoas idosas. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda o requerimento 9563-2017 da Comissão de Participação Popular, para que seja encaminhada ao DR, pedido de providências para intensificar a fiscalização sobre os transportes público metropolitano e intermunicipal com relação à parada nos pontos de ônibus para embarque de pessoas idosas. em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda da Comissão de Participação Popular, requerimento para que seja encaminhada à BH Trans, pedido de providências para intensificar a fiscalização sobre o transporte público em relação à parada nos pontos de ônibus para embarque de pessoas idosas. em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Da Comissão de Participação Popular, requerimento para que seja encaminhado ao DETRAN, pedido de providências para que seja priorizada a aquisição de ônibus destinado à atuação itinerante da Comissão Examinadora de Trânsito, encarregada de coordenar os exames relativos ao processo de habilitação de motoristas. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda, requerimento 9569-2017, que seja encaminhado ao DETRAN, pedido de providências para que sejam asseguradas nas áreas de realização de exames para habilitação de motoristas, condições de conforto e higiene para os cidadãos e agentes públicos atuantes na atividade. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Ainda, o requerimento 9572, que requer que seja encaminhada a CETOP, pedido de providências para celebração de convênio para o repasse de recursos ao município de Viçosa, destinados à implantação de sinclovia nas vias urbanas e rodovias do perímetro urbano. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. E ainda, o requerimento 9574, de 2017, da Comissão de Participação Popular, requer que seja encaminhada à Prefeitura de Viçosa, pedido de providências para celebração de convênio para o repasse de recursos no referido município, destinado à implantação de ciclovia em vias urbanas e rodovias do perímetro urbano. Em votação, o requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento e a discussão em votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Fred Costa, que, no artigo 100, que subscreve nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada a audiência pública da comissão de transporte e comunicação e verbas públicas com a comissão de assuntos municipais e regionalização para debater a respeito da expansão do metrô do município de contagem. Em votação, requerimento. Os deputados concordam em permaneçam como se encontram. Aprovado. Do deputado Fred Costa, solicitação, requerimento para que seja realizada a audiência pública para debater a respeito da expansão do metrô no município de contagem. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Em aprovado. Ainda o deputado Geraldo Pimenta, requerimento que solicita que seja realizada a audiência pública da comissão para debater a municipalização do trecho da rodovia MG20 no município de Belo Horizonte. Em votação, requerimento. Os deputados concordam e permaneçam como se encontram. Em aprovado. E ainda do deputado Gustavo Santana, que solicita que seja encaminhado à viva telecomunicações em Belo Horizonte, pedido de providências para instalação de antena receptora de sinal de telefonia móvel e internet no município de Pocrani. Em votação, requerimento, os deputados que concordam e permaneçam como se encontram. aprovado. Cumprida a finalidade da reunião. Com a palavra o deputado Anselmo José Domingos. Antes do fechamento dessa reunião, eu gostaria de apresentar esse requerimento, se possível ser votado hoje ainda, para que seja realizada a audiência pública desta comissão para debater a situação da rodovia MG220 no trecho que liga o município de Corinto ao distrito de André Cicé no município de Três Marias e no trecho que liga o município de Monjolos ao de Diamantina. Em votação o requerimento do deputado Anselmo José Domingos. Os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem aprovados. Passo a presidência ao deputado Anselmo José Domingos para votação de requerimento de minha autoria. Requerimento 10.961.2017 de autoria do deputado Fábio Xerém que solicita seja encaminhado ao departamento ao DR pedido de providência para pavimentação e drenagem para o vial da estrada que liga a sede do município de Verdões até o povoado de Machado. Em votação o requerimento do deputado que aprova e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 10.971.2017 de autoria também do deputado Fábio Xerém que solicita seja encaminhado ao DNIT e à Agência Nacional de Transportes Terrenho pedido de providência para implementação de um trevo de acesso ao distrito de São Sebastião da Estrela na altura do quilômetro 662-BR381 Rodovia Fernandino no município de Santo Antônio do Opário. Em votação o requerimento dos deputados que eu aprovo e permaneça como se encontra aprovado. Retomada a presidência ainda vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues que seja encaminhado à Prefeitura de Turvolândia pedido de providências para determinação para determinar a recuperação e reforço da ponte localizada naquele município na qual em razão do excesso de carga por ela transportada encontra-se danificada. Em votação o requerimento os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem aprovado. Ainda do deputado Cássio Soares é requerimento para que seja realizada audiência pública para debater o transporte dos moradores de Guapé e a situação das balsas que fazem a travessia do município. Em votação o requerimento os deputados que concordam e permaneçam como se encontrem aprovado. E ainda requerimento do deputado Exauro Calais que solicita que seja encaminhado ao departamento de identificação de estradas e rodagem DRMG pedido para providências para agilizar a reforma da ponte de Santa Bárbara do Turgúrio no quilombo 17 da rodovia MG 448 que liga o município a BR-040. Em votação o requerimento os deputados que concordam e permaneçam como se encontram em aprovado. E cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece muito a presidência dos deputados e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária ser realizada amanhã às 11 horas com a finalidade de apreciar o PL 101452 de 2015 e determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Valeu você.